Meu Senhor e meu Deus, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolhe Tua Santa Palavra. Fazer ao Pai que pela leitura da Palavra os pecadores se convirtam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho do dia, 25 de novembro, Lucas 20, 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saldos seus, os quais negam a ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou nos escritos, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher, e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os sete a tiveram por esposa. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da Sassardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus, Mestre, falaste muito bem, e não mais tinha coragem de lhe perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Os que foram julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. As vezes pensamos que quando morreremos, encontraremos logo nossos entes queridos que já morreram. Estes e tantos outros questionamentos queremos saber. Porém, só uma coisa nos basta. A fé de sermos dignos de participar da morada eterna na ressurreição. Mas precisamos buscar uma vida de santidade, doação, amor e perdão, pois bem sabemos que existe a paz e a guerra, o bem e o mal, e também existe o paraíso e o inferno, que é a ausência de Deus. Sede, santos, como vosso Pai é santo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Santo Agostinho Oração Sejam atentos e perseveres na oração. Senhor Jesus, quero viver conforme a tua vontade, para um dia ser digno de também participar do teu reino na morada eterna. Jesus, tu nunca disse que o caminho seria fácil, mas que a chegada à vitória valeria a pena. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer tantas tentações que nos afasta de ti. Dá-nos um espírito de fortaleza e sabedoria, para contigo poder participar do teu reino, e ajudar muitos dos nossos irmãos, que precisam do nosso testemunho de fé, para alcançar também a salvação eterna. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Oração-os para que sejamos salvos Oração-os para que sejamos salvos Oração-os para que sejamos salvos